Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, determine o número de moléculas ou o número de mols de moléculas em 2 mols de moléculas de dióxido de carbono e 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de C6H12O6 que é a molécula de glicose. Bom, é o seguinte, no primeiro caso a gente tem 2 mols de dióxido de carbono e a gente quer saber o número de moléculas que a gente tem. Na verdade ele fala, determine o número de moléculas ou o número de mols. Como ele me deu o número de mols, eu quero saber o número de moléculas. Então o que eu estou procurando na letra A é o número de moléculas. Na letra B é o contrário. Na letra B, observe o que a questão dá para a gente, o número de moléculas. Se ela dá o número de moléculas, a gente está procurando aqui o número de mols. Observe que a questão ela deixou claro que é para você determinar o número de moléculas ou o número de mols. Como que você sabe o que você vai determinar? Bom, olha o que a questão te passou. Se ela te passou o número de mols de moléculas, é óbvio que ela não quer que você calcule o número de mols. Você já tem esse número. Você quer o número de moléculas na letra A. E na letra B ela te passou o número de moléculas. Então você quer saber o número de mols na letra B. Tá bom? Então vamos lá. Letra A. Primeira coisa que você precisa saber, senão você não resolve essa questão aqui de jeito nenhum, é saber que se você tiver 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, moléculas. Esse valor aqui é a chamada constante de Avogadro. Esse valor equivale, ele é igual a 1 mol. Se você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, você tem 1 mol dessa molécula. Independente de que tipo de molécula você está trabalhando. Na letra A a gente está trabalhando com CO2. Então é legal você completar o seu exercício seguinte assim, ó. Tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas e escrever de quem que é essa molécula? Moléculas de CO2. Com essa quantidade de moléculas eu tenho 1 mol. 1 mol de quem? 1 mol de CO2. E aí você fala o seguinte, isso, esse número de moléculas eu tenho em 1 mol. Só que a questão me deu 2 mol de moléculas de CO2. Então, qual vai ser o número de moléculas? Qual vai ser o número de moléculas de CO2 que a gente vai ter se a gente tiver 2 mol de CO2? Pessoal, se o número de mol dobrou, o número de moléculas também tem que dobrar. Basicamente é isso. Então, esse X vai ser o dobro de 6 vezes 10 elevado a 23. Só que assim, você pode ver isso por lógica ou fazer isso aqui por regra de 3 também. Você pega o X e multiplica por 1. Você vai ter X vezes 1 que vai ser igual a 2 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. Então vai ser 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 é igual a X. 2 vezes 6 é 12. Então vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23. Esse valor que a gente encontrou aqui, 12 vezes 10 elevado a 23, é o nosso X. E o nosso X não era o número de moléculas de CO2? Então você escreve aqui, esse é o valor, é o número de moléculas de CO2. E pronto, letra A já está resolvida. Bem simples. Basicamente, com uma regra de 3, a gente resolveu a letra A. A letra B vai ser a mesma coisa, só que a informação é o contrário, o que a gente tem. Na letra B, a gente tem o número de moléculas e a gente quer saber o número de mol. Só que você pode partir do mesmo princípio, falar assim, que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que a molécula agora não é mais molécula de CO2, é de glicose, C6H12O6. Então você vai escrever assim, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, C6H12O6, está para 1 mol de moléculas de glicose, 1 mol de C6H12O6. Aí vem a questão. Ela deu para a gente 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CO2, opa, CO2 não, C6H12O6. Qual vai ser o número de mol de glicose que a gente vai ter? Para descobrir esse número de mols, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o X e vai multiplicar ele pelo 6 vezes 10 elevado a 23, o que vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 vezes X. Do outro lado da igualdade, o 3 vezes 10 elevado a 24 vai multiplicar pelo número 1, o que vai dar 3 vezes 10 elevado a 24. E aí você vai pegar o 6 vezes 10 elevado a 23 e passar ele dividindo do outro lado a equação. E aí você vai ter X, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 23, 3 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Se você quiser, você pode transformar esse expoente aqui de 24 em 23. Como você faz isso? É só você pegar, dá uma olhadinha aqui, não é 3,0? Aqui eu coloquei só 3, mas é a mesma coisa de 3,0. Você vai pegar a vírgula do 3 e andar uma casa para a esquerda, tá? Desculpa, movimentei para a direita e falei esquerda. Você vai pegar a vírgula e andar uma casa para a direita. Movimentando uma casa para a direita, aqui você transforma esse valor em 30, tá? Então o 3 vai se transformar em 30. E o 24, ele vai descer uma unidade e vai virar 23, tá? Só que eu vou fazer isso aqui embaixo, ó. Só vou mostrar que eu estou fazendo isso aqui. Estou movimentando essa vírgula e vou representar isso aqui embaixo. Vai ficar 30 vezes 10 elevado, não mais a 24, mas agora a 23, porque eu movimentei a vírgula uma casa para a direita, então o expoente diminui, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Por que você fez isso, professor? Bom, eu fiz isso para cortar 10 a 23 com 10 a 23 e eu tenho essa divisão aqui que é molezinha, né? 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 é igual a quanto? É igual a 5, não é? Então, X vai ser igual a 5. E aqui a gente tem o quê? X é igual a mol, né? De C6H12O6. Então, é 5 mol de C6H12O6. Então, a gente descobriu que a gente tem 5 mols de glicose naquelas 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de glicose. Beleza? Então, foi calculado aí o número de mols que a gente tem na letra B e foi calculado também o número de moléculas que a gente tinha aqui na letra A. Assim, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!